Uma exposição sobre os malefícios do fumo, apresentações artísticas e caminhada de conscientização foram realizadas durante esta tarde no município. Os trabalhos são de professores e alunos multiplicadores de informações de prevenção à dependência química. A exposição permanecerá até o dia 2 de setembro. As creches da Fundação Nova Vicenza de Assistência, apoiadoras do projeto, fizeram uma apresentação especial na Prefeitura. Na sequência, houve uma caminhada até o centro da cidade com distribuição de material informativo.